Sejam bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E hoje iremos falar por que ainda estamos na ponte, o que está nos impedindo de chegar na frequência da quinta dimensão. A mensagem que foi canalizada por Maria de Fátima, que eu acredito, se você entrou neste vídeo, é porque com certeza é mais uma sincronicidade, assim como as que acontecem comigo. E ao final a oração do Ho'oponopono. Pensamento bom é como tesoura fiada, que corta o pano e nos dá a roupa que veste o corpo. Pensamentos sadios nos ajudam a atravessar as dificuldades, ensinando a construir coisas boas em meio aos obstáculos. Porém, mais forte do que ter bons pensamentos é alimentar dentro de si um sentimento de amor à vida, de amor a si mesmo e aos outros. Os pensamentos habitam a casa mental. Os sentimentos brotam do coração. A mente viaja a grandes distâncias, desenhando planos e desejos. Mas os sentimentos contam sobre aquilo em que de verdade a gente acredita. E esse, acreditar, é que serve de base para a criação da nossa realidade. O coração pode mais do que a mente, porque é a casa do amor. Tanto isso é verdade, que os estudiosos do assunto explicam que o campo eletromagnético do coração é muito superior ao mental. O campo elétrico do coração é cerca de 100 mil vezes superior ao gerado pelo cérebro. Enquanto o seu campo magnético é cerca de 5 mil vezes mais poderoso que o do cérebro. Então, onde a mente estaciona, o coração sublima e eleva. Quem acredita no amor, planta sementes de prosperidade espiritual e material. Para curar os nossos sentimentos, a gente precisa se lembrar de uma só coisa. De onde viemos? E a resposta não é fácil. Nós viemos da fonte do amor maior. Portanto, nós somos filhos e herdeiros deste amor. E esse amor nos convida a amar a própria vida. A acreditar nos sonhos que o nosso coração nos aponta. A acreditar que somos capazes e merecedores de alcançar a felicidade. É por isso que o nosso centro cardíaco, o chakra cardíaco, está no meio para harmonizar as energias dos outros chakras que nós temos. O caminho do equilíbrio para ter mais felicidade está no coração. A cura está no coração. Cuide do seu coração com muito carinho e atenção. E quando se sentir triste, pare um instante e lembre-se. Todos nós somos filhos do amor maior, que apenas ama e nunca condena. E que projeta apenas paz e prosperidade. Faça brotar a sua semente. Creia no amor que lhe deu a vida. De Maria de Fátima Agora, iremos fazer a oração do Roponopono. Divino Criador Pai, Mãe, Filho Todos em um Se eu, minha família, meus parentes e antepassados Ofendemos sua família, parentes e antepassados Em pensamentos, fatos ou ações Desde o início de nossa criação Até o presente Nós pedimos o seu perdão Deixe que isso se limpe Purifique Libere e corte Todas as memórias Bloqueios Energias Vibrações negativas Transmute Essas energias indesejáveis Em pura luz E assim É Para limpar o meu subconsciente De toda a carga emocional Armazenada nele Digo uma E outra vez Durante o meu dia As palavras-chave do Roponopono Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos Porque simplesmente Me devolvem o que eu fiz a eles Antes Em alguma vida passada Então eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Por esse espaço sagrado que eu habito dia a dia E o qual Não me sinto confortável Eu sinto muito Me perdoe Me perdoe Eu te amo Sou grato Pelas difíceis relações As quais só guardo lembranças ruins Eu sinto muito Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Por tudo que não me agrada na minha vida presente Na minha vida passada No meu trabalho E com o que está ao meu redor Divindade Limpa em mim O que está contribuindo para minha escassez Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Se meu corpo físico experimenta ansiedade Preocupação Culpa Medo Tristeza Dor Pronuncio e penso Minhas memórias Eu te amo Estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês E a mim Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Neste momento afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional E na de todos os seres amados Te amo Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade Sem medo Sem medo Reconheço as minhas memórias Aqui neste momento Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Amada Mãe Terra Que é quem eu sou Se eu Minha família e meus parentes e antepassados Te maltratamos Com pensamentos Palavras Fatos e ações Desde o início da nossa criação Até o presente Eu peço-te o perdão Deixa que isso se limpe E purifique Libere E corte todas as memórias Bloqueios Energias e vibrações negativas Transmute essas energias indesejáveis Em pura luz E assim é Para concluir Digo que esta oração É minha porta Minha contribuição A tua saúde emocional Que é a mesma que a minha Então Esteja bem E na medida que vai se curando Eu te digo Que eu sinto muito Pelas memórias de dor Que compartilho com você Te peço perdão Por unir meu caminho Ao seu para a cura Te agradeço Por estar aqui Em mim Eu te amo Por ser quem você é Respire profundamente Agradeça E faça todos os dias Em que sentir necessidade Ou qualquer sentimento De baixa vibração Faça Essa oração Gratidão Deixe seu like Para propagar Estes conhecimentos de luz E seja bem-vindo A nova terra Paz Amor Luz e alegria E Namastê Amém 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 Amém